Eu quero repercutir isso com vocês, a Itália fora da Copa do Mundo, mamma mia, mamma mia, fora do Mundial de Itália, é, me dispiace davvero tantissimo pela Itália, per tutti i italiani che sono tantissimi, però qualcosa non va, qualcosa non va, due volte di fila che non va al Mundial, peccato, peccato. É uma pena realmente, né, que a Itália non va, né, é uma tradição tão bonita no futebol, faz tanto investimento e uma potência no futebol, não disputar a Copa é uma perda importante. Mas, por isso que eu queria repercutir isso aqui com vocês, perdeu de 1x0 para Macedônia, que pega Portugal, que ganhou da, contra quem jogou Portugal, me ajuda aí chat, Áustria, pode ser, não estou entendendo a minha letra, Turquia, é isso, Portugal ganhou da Turquia, A Áustria perdeu para Galiz, né, com gols do Beiro, inclusive está tendo polêmica aqui em Madrid, porque ele joga com a seleção, com o Madrid ele não joga, enfim, está tendo um pouquinho de discussão por aqui. Obrigado. Obrigado.